O Palácio do Planalto anunciou ontem novos ministros para o governo. Com as mudanças, a base de partidos aliados fica ampliada para garantir a governabilidade. Os ministros serão nomeados depois que o presidente Lula retornar da Índia, onde participa da cúpula do G20 neste fim de semana. Com a reforma ministerial, republicanos e progressistas passam a compor a base aliada governista. No Ministério dos Esportes, assume o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, no lugar de Ana Moser. Na pasta de portos e aeroportos, Márcio França será substituído pelo deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos do Pernambuco. E o ministro Márcio França assume o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que será criado nos próximos dias. Esse desfecho, ele traz, ele consolida uma colaboração política que já vinha acontecendo no primeiro semestre. Eu sempre falo que, como se fosse o primeiro turno do campeonato, a gente vem sendo vitorioso nessa relação com o Congresso Nacional e com a sociedade, para colocar o Brasil no rumo certo da economia, da inclusão social. Vamos enfrentar agora o segundo turno do campeonato, o time está reforçado para enfrentar esse segundo turno do campeonato. Consolida essa base política, abre uma nova frente ministerial. Com as trocas, o governo amplia a base de apoio no Congresso Nacional. Juntos, republicanos e progressistas reúnem 90 deputados. Outros três partidos, que também fazem parte do chamado Centrão, já estão no governo. PSD, União Brasil e MDB. Uma aliança que garante maioria para aprovar temas de interesse do Planalto, como reformas e programas sociais. Qual que é a nossa expectativa e o compromisso que nós tivemos, tanto do deputado Silvio Costa Filho quanto do deputado André Fofuca? É que aquilo que essas bancadas já vêm garantindo, de aprovação dos projetos fundamentais, permitindo retomar o crescimento econômico, recriar os programas sociais, salvar a democracia rechaçando os golpistas no dia 8 de janeiro e reposicionar o Brasil no mundo, que esse compromisso continue. Isso consolida, sobretudo na Câmara dos Deputados, mas também no Senado, uma garantia de governabilidade para que a gente possa, inclusive, cumprir os compromissos anunciados durante a campanha.